E aí, Vitorio, os caras tem que andar certinho, né? Tá aqui, né? Tá VivaG Brasil, avalado de funcionamento. Beleza? Habilitação de criador. Tá aqui o Danacom. Beleza? Associação Nacional de Criadores também. Tá aqui um laudo veterinário da minha criação. Isso é muito importante. E tá o principal. Agora é lei. Regulamento e autoriza a criação e o manejo do Galo Mura. Beleza? Aprovada aí. Leia. Agora é lei a criação. Tá aí. Então a gente trabalha tudo documentadozinho. Tudo certinho. Fora o livro do Manual Mura que tem que ter. Certo? Esse livro aqui tá dizendo o que pode e o que não pode. Pode ter tambor. Então muita gente não sabe, mas pode. Tá aí o número da portaria. Uma portaria que foi de 1998. Certo? E tá dizendo aqui o Manual de Criação e Manejo. Tudo que pode e o que não pode. Pode ter galo tosado. Então, tudo na vida tem que ser organizado. E tem que ser bem estabelecido, né? Saber o que pode e o que não pode. Tá aqui, ó. Cocheira, galpão, baias, as baias, os apartamentos, passeadores, redondel que é o tambor, galinheiro, voadeiros, puleiros, ninhos, comedores, bebedores, reprodução, crescimento. Tudo aí, tudo aí, tudo aí, tudo aí, o que pode fazer, tá tudo aí. Então tá no livro do Manual Mura, certo? Que minhas coisas organizadas e que quem tá falando é o pisco.